O assunto agora é claro é Copa do Mundo. Você vai ver que mesmo com o resultado de hoje, o brasileiro não deixou a animação de lado. E nós vamos ao Rio de Janeiro falar agora com Thaísa Dias, que tem os detalhes da Copa. Boa noite, Thaísa. Boa noite, Renata. Olhos ligados no gramado. A torcida vibrou, mas o gol não veio. De nenhum dos dois lados. O segundo jogo do Brasil na Copa terminou em 0x0. E em dia de jogo do Brasil, gente de todas as idades nas ruas acompanhando a seleção brasileira. Para ajudar na proteção de crianças e adolescentes, foram feitos plantões integrados nas áreas de grande movimentação. Quem tem mais informações é a repórter Isabela Azevedo. É verde do Brasil. E é verde também do México. Milhares de pessoas vieram à praia de Copacabana acompanhar pelos telões o segundo jogo da seleção brasileira pela Copa do Mundo. A multidão fez festa no calçadão e na areia. Mas toda mãe sabe. É preciso ficar com um olho na partida e o outro nos pequenos torcedores. Para proteger os direitos das crianças e dos adolescentes, diversas instituições estão unidas em plantões integrados, incluindo Vara da Infância e Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A ação ocorre simultaneamente nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo e envolve o atendimento em pontos fixos para o recebimento de denúncias e o trabalho de panfletagem feito por equipes volantes. O grupo distribui material sobre exploração sexual e trabalho infantil, além de colocar pulseirinhas de identificação nas crianças. Vários profissionais estão mobilizados para atuar nos plantões integrados aqui no Rio. Só da Secretaria de Desenvolvimento Social são 160 pessoas. E além desta ação aqui na praia de Copacabana, as equipes volantes também estão trabalhando na Tijuca e no centro da cidade. Uma rede bastante ampla de diversos atores. Tanto os atores públicos, como o Conselho Tutelar, como o Ministério Público, Defensoria, Vara da Infância, Sociedade Civil, construindo uma rede e se fortalecendo para a proteção das nossas crianças e adolescentes. E se por um lado o jogo foi tenso, com o empate entre Brasil e México, a iniciativa deixou mamães, vovós e crianças mais tranquilas. Essas violências aí que estão acontecendo, é bom para evitar. Dá muita tranquilidade, porque até mesmo que é muito tumulto e se perder não tem chance. Eu me acho mais segura, porque se eu me perder eu tenho as minhas identidades.